E o Daniel Medeiros, ele diz aqui o seguinte, Boa noite, tio Chico, a Dafra vai lançar a NH300 agora em abril, mas não se tem certeza se ela vai vir com 27 ou 24 cavalos, qual você acha que vem? Então, Maraquini, ontem ou anteontem, André Maraquini, que é administrador aqui das lives, aqui no chat, eu falei 24 cavalos e meio, e o Maraquini fez, Chico, ela pode vir com 27 cavalos, vai depender aí de quanto ela virar capada por causa das leis de emissões de gases poluentes aqui do Brasil, e lei de ruído, então eu não sei, cara, o ideal é que ela venha com 27 cavalos, porque ela vai ficar mais forte do que a futura XRE300, essa que vai ser lançada com o motor da CB300F, que se a Honda fizer botar um cavalinho a mais, ela vai para 25 cavalos e meio, e ela vai ter 27 cavalos, então é o ideal, cara, e o motor é arrefecimento a água, tá? É o mesmo motor da NEX300, né, se correr tudo como o Bill falou no salão de Interlagos do ano passado, no evento de Interlagos do ano passado, né, essa moto terá o mesmo motor da NEX300, vamos aguardar, né, é um motor com arrefecimento a água, isso gera mais potência para a moto, e vamos torcer para que ela venha com 27 cavalos. Eu recebi uma informação de um inscrito, hoje, sobre a NH300, e ele me perguntou o seguinte, foi engraçado, porque ele me perguntou o que eu achava, eu vou ler exatamente o que ele me escreveu, para vocês entenderem como tem concessionário oportunista, né, e ele vai se lascar, né, esses concessionários oportunistas, eles vão se lascar. Aí é o seguinte, ele me mandou a seguinte pergunta, ó, ó o que ele me mandou aqui. Fala aqui, Chico, boa noite, tudo bem? Aqui é o Fabrício, de Fortaleza, tá sabendo a novidade, né, a NH300 já vai ser lançada na segunda quinzena de abril, e aí eu tinha, tava em contato com um vendedor aqui de Fortaleza, disse que tava interessado nesta moto, né, e aí, logo agora, escutando, assistindo o vídeo do Biomotopa, né, notícia de última hora, sobre o lançamento aí, e aí o vendedor, pá, terminei o vídeo, o vendedor na mesma hora, entra em contato comigo, e aí eu vou te mandar aí, pra você, ver aí, o preço, que ele disse que ia chegar aqui em Fortaleza, e, e disse que já estavam, recebendo encomendas. Aí é o seguinte, não caiam em conversa de vendedor, agora não comprem nada, não comprem nada, eu sou até patrocinado por uma concessionária, que é a Megamotos, que não faz esses abusos, tá, o Pablo sabe que não rola, se fizer abuso, eu não vou nem, tipo, não vou nem apoiar, então o Pablo, ele não faz isso, mas olha só o que esse vendedor fez, ele, esse meu inscrito, porque, ó, vendedores do Brasil, vocês acham que a galera não tem canal pra poder falar e, 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 reclamar e publicitar algumas práticas terríveis que vocês fazem? Fiquem atentos, pô. Aí esse inscrito, ele fez o seguinte, ele, ele botou aqui a, a mensagem do vendedor, a NH300 já está liberada para a gente fazer o pedido, aí eu não vou botar os áudios aqui, e aí ele respondeu, qual o preço? Tá tudo aqui, eu tenho, eu tenho um vídeo, né, ele me mandou um vídeo, sabe quanto esse vendedor botou? 27.990, é o valor dela. Aí ele, ele escreveu aqui pra mim, eu ia perguntar ao vendedor se não ia flopar, tá, porque eu acho que vai, com a concorrência lançando com preços menores, valeu, tio Chico. Aí, o que que eu mandei pra ele? Presta atenção. E aí, Fabrício, tudo bom? Esse preço aí, você pode dar uma gargalhada pro vendedor, porque é uma piada, tá bom? Não compra nada agora, não. Espera o lançamento da, da nova XR, que eu quero ver se esse vendedor vai vender essa moto por esse preço. Então, isso, quando vocês tiverem qualquer tipo de vendedor fazendo um preço de piadista, como esse, de vinte e nove, vinte e oito mil reais, vinte e sete mil e novecentos e noventa, você grava uma gargalhada, ha, 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 grava uma gargalhada pra ele, manda pro vendedor assim, ha, 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 sabe? Faz uma gargalhada dessa e grava e manda pra ele de volta, porque isso é no mínimo uma piada. Entendeu? Porque esse mesmo vendedor, daqui a dois, três meses, quando ele tiver a moto pra vender, porque agora ele não tem, tá? Isso é pura especulação dele, porque ele não tem moto nenhuma. Ele não tem NH300 agora pra vender. Principalmente a galera daqui do Nordeste, porque a Dafra, ela deixa pra entregar aqui por último. Ela vai entregar primeiro pro pessoal do Sudeste. E aqui a galera do Nordeste só vai receber essa moto, se receber agora em abril, só em junho, a maio, maio, que é o mês. Aí, isso é tudo garganteiro, esses vendedores. E aí o cara, ao invés de esperar o vendedor falar, cara, não vou te botar o preço agora, deixa a gente saber quanto é que a gente vai receber. O cara já mete logo a faca, já propõe logo 28 mil reais, preço totalmente especulativo com ágio absurdo, achando que o consumidor é trouxa, idiota, e o próprio Fabrício aqui já demonstrou que ele não é. E aí eu vou dar a dica pro Brasil inteiro, você aí que tá me assistindo, consumidor, quando um vendedor da Dafra te mandar um preço absurdo desse, você fala assim, ha, 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 tava assim, dando risada, porque eu quero ver a Dafra vender essa moto por 28 mil reais quando a Honda lançar uma moto nova. Vamos ver. Veremos. Porque 28 mil reais, 29 mil reais, é uma R310, já com frete incluso. Ó, Dafra, acorda pra vida, Dafra. Acorda pra vida, filho. Ah, orienta seus vendedores, aí orienta seus concessionários, a não queimar o filme de vocês. Porque os caras mal receberam a informação. Alguns nem sabiam. Aí concessionário já tá queimando o filme de vocês, propondo e propagando preços que não existem dessa moto. Sendo que a Zontes, que é uma moto muito melhor, porque é muito melhor do que a NH300, tem 35 cavalos. É muito melhor. Está sendo vendida, aqui em Salvador, com frete incluso, a 29 mil reais. Então, por que que o cabra vai pagar 28 mil reais numa NH300? Por quê? Se o cabra nem viu a moto, nem foi lançada. Então, fica aqui minha sugestão a todos vocês que estão me assistindo. Não comprem. Nada. Agora. Nada. Se algum vendedor esperto chegar pra você, ó, chegou, o preço é esse aqui, ó, 28 mil. Você grava assim, ó. Dá uma risada gostosa e fala assim, vai, manda essa mensagem pra outro trouxa, viu, fi? Pra mim, não. Porque você que tá me assistindo, você vai esperar todos os lançamentos que ainda faltam. A Honda vai lançar uma moto agora. Aguarda. Vamos ver o que que a Honda... A Honda é que manda nessa zorra toda. Então, quando a Honda chegar e anunciar a nova XRE, porque vai ter, gente. O site já demonstrou que eles pararam já pararam a produção da XRE antiga. Isso, eles alegaram. Alguns inscritos já me mandaram uma notificação que a Honda já mandou pros consorciados, os concessionários. Então, eles alegaram indisponibilidade de peças, mas isso... Não se assustem. Muitas pessoas ficaram assustadas, mas não é. Isso é uma transição de um modelo pra outro. Então, eles pausam, que é uma forma até legal pra ninguém comprar a XRE e depois se lascar. Quem comprou até ontem se lascou mesmo. Quem recebeu o XRE até ontem tá ferrado. Mas, hoje, todo mundo já recebeu uma notificação de pausa na produção da XRE antiga. E a indisponibilidade no site. Isso quer dizer o quê? Tem moto nova a caminho. Tem um lançamento a caminho. E tudo leva a crer a Honda vai baixar o preço da XRE como fez com a CB300F pra vender em volume. Então, quem tava vendendo o XRE300 a 37, 38 mil reais aqui em Salvador tava esse preço. Não conseguirá mais vender. Talvez consiga vender pros trouxas emocionados, né? Que gostam de exclusividade. Vender a preço com esse ágio absurdo. Mas a tendência é baixar o preço. É eles descerem o preço público sugerido que é o que a gente viu na CB300F e isso acontecer. Então, você que tá querendo comprar a NH300 ou XRE ou a Zontz ou uma Lander ou uma Himalayan aguarde. Espere. Tio Chico, eu tô ansioso. Tome o Fufu Mentol. Não há problema. É o melhor produto pra você acalmar o seu Fufu. Você está empolgado com os últimos lançamentos motociclíticos do mercado? Seu Fufu está formigando querendo gastar o dinheiro que você não tem para comprar uma moto nova? Pois seus problemas se acabarão-se. Chegou o Fufu Mentol. Desenvolvido sob o formato de supositórios, o Fufu Mentol vai acalmar o seu Fufu. Com o extrato de babosa e caninha do brejo, ele vai relaxar o seu Fufu e você não vai sentir a necessidade de comprar uma moto nova. Fufu Mentol. Fufu Mentol. Mais um produto das organizações Sepúlveda. Sempre pensando em você. A Associação Protetora das Hemorroidas adverte este produto é prejudicial ao DRE. Então, amiguinhos, aguardem o lançamento da Honda. Aguardem o lançamento oficial da NH300. E aí vocês vão ter uma visão muito mais clara dos preços. Então, não adianta comer pilha de vendedor. Não adianta comer pilha desse vendedor que pediu 28 mil reais no NH300 que ele nem sabe quando é que ele vai receber lá na concessionária dele. Ele nem sabe quando virá. Então, é pura especulação. E ele está botando o ágil que ele quer. Então, aguardem, observem, porque vocês vão se surpreender na briga de preço que a gente vai ver aí, principalmente das trails. E aproveita para ir tomando o Fufo Mentol.